Bom dia, boa tarde, boa noite meu povo, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo ótimo, tudo azul. Eu sou a Ana, falou do ateliê As Com Amor e hoje eu vim trazer uma dica de como você fazer esse lacinho super fácil de fazer, super rápido de fazer, você não vai gastar quase nada e ainda você pode ganhar alguns faz-me-ri fazendo e confeccionando esse lacinho. Quer ver como é super fácil? Então bora lá, vamos lá, vamos fazer. Bom, para fazer esse lacinho, vou mostrar aqui pertinho, você vai precisar de um pedacinho de feltro, um círculo de feltro, eu cortei com 3 centímetros de diante, porque eu quero fazer um bem pequenininho, tá? Aí você vai precisar de um pedacinho de fita, essa fita que eu estou usando é número 00, tá? Aquela mais fininha, ela tem 6 centímetros, tá? E aí a gente vai precisar de um enfeitinho, pode ser um coração. Pode ser um... o que você tiver aí legalzinho aí para você colocar, esse daqui, tá? Esse aqui eu vou colocar esse coraçãozinho. Cola quente, né? E aí você vai precisar da sua maquininha de laço, tá? Essa maquininha eu ensinei a fazer aqui no canal, ela é bem simples de fazer, você vai usar um apagador, né? É super rápido, beleza? Baratinho. Eu vou deixar aqui embaixo o link do vídeo ensinando a fazer essa maquininha caso você não tenha, tá bom? Então, vamos lá, vamos direto ao que interessa, porque quem quer conversar vai no cabeleireiro e não é o nosso caso. Primeira coisa, ah, me perguntaram qual era a linha que eu usava. Eu uso essa linha aqui, ó, que é linha de pipa. Até eu deixei o papelzinho aqui, ó, linha de pipa. Você encontra em qualquer loja de armarinho. Essa aqui eu paguei 7 reais, tá? Aqui em salto. Em São Paulo deve ser até um pouquinho mais barato, tá? Mas aqui no Sartor do Itú é tudo mais caro. Então, aí você vai encontrar mais barato. E tem um rolinho menor também, tá? É que eu peguei um big, sabe? Pra compensar. Bom, então bora lá, vamos lá. Cortei o meu círculo, tá? Já deixei ele cortado certinho. Você dobra ele assim, pra marcar o centro, tá? Marquei o centro, você vai e coloca aqui na sua maquininha. Tá? Aí você vem, dá uma abaixadinha. A linha já está aqui, né? E aí você dá um nozinho. Eu vou dar um nozinho olhando pra mim, senão eu não vou conseguir fazer, tá gente? Dá dois nozinhos, né? Pra dar aquela garantida básica, pra não escapar. Corta. Fiz isso aqui. Aí a gente vem, tira. Ó. E o nosso lacinho ficou assim. Beleza? Bom, aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o pedacinho de fita e vai fazer aquele tipo, aquele mini lacinho assim, ó. Porque esse lacinho aqui, ele ficou bem pequenininho. Ó, aí você vai fazer, faz aquele lacinho assim, ó. Não sei se vai dar pra ver. Deixa eu montar ele aqui. Aí com a cola quente, você cola ele, né? Deixa eu colar o bichinho aqui. Tá? Fez isso. Aí você vem, passa um pouquinho de cola quente aqui. Cola em cima do nozinho. Tá? E aí você vem com o strass, né? Ou com uma meia, aquela meia pérola. E grudou aqui. E tá pronto o seu lacinho. Eu falei que era essa strass. Olha. Belezinha? Aí você pode fazer colorido. Você pode fazer tudo de uma única cor, né? Assim. Esse outro aqui saiu até um pouquinho maior. Na hora que eu cortei. Esse aqui, ó. Eu cortei na mão. E esse aqui eu cortei na maquininha. Então, às vezes, a máquina, ele deixa mais curtinho. Mas aí eu vou tirar a mídia aqui pra vocês verem. Esse último aqui que eu fiz, ele ficou com 3 centímetros. Tá? Esse aqui. Esse aqui. Beleza, gente? Bom, a dica que eu dou, que você pode fazer vários dele. Colocar em pacotinho, pacotinho com 10 e vender. Você pode vender na base de 2,50 a 3 reais o pacotinho com 10. Belezinha? Então, uma forma de você fazer. Porque você não vai gastar quase nada. Eu acho que o único mais é o coisinha aqui. Então, você pode... Vai sair uma média de 25 centavos cada um. E você viu que foi super rápido de fazer. Né, gente? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa minha dica. Se vocês gostaram, não esquece de deixar aquele joinha básico. Se vocês gostaram bastante, deixa o seu joinha. Compartilha. Agora, se você gostou muito, mas muito, muito mesmo. E acha que a criatura aqui merece. Você deixa o seu joinha. Você compartilha. E se inscreve no canal que tá cheio de dicas de artesanato. Simples, fácil, rápido e barato. Belezinha? Então, um beijo. E até a próxima. Tchau! Tchau, tchau!